Se alguém entrar no canal, queria agradecer em especial a presença do Paulo Scott. Ele está fazendo uma espécie de tour em Porto Alegre. Chegou sexta-feira, quinta para sexta-feira. Vamos no Maza, então, né? Na semana passada, os comentários da filha estudantil, que foi para a igreja, assim, imagina vocês dois juntos. Queria dizer que essa atividade, ela está no âmbito de uma relação entre dois grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa de identidade tem nove, que é um grupo antigo, que eu faço parte, a professora Luísa Dureiro faz parte. Mel, que é doutorana no PROPUR, Thiago, que é mestrando no PROPUR, Gabriela, que é da graduação, e o Gabriel, que é mestrando no PROPUR. São algumas pessoas envolvidas. O Arthur, que é mestrando no programa de pós-graduação, que foi quem tomou a iniciativa, que é um programa em segurança cidadã, que está dentro do PPG de Sociologia, que é quem deu o apoio para a presença do Scott aqui em Porto Alegre, nessas atividades. E também o PROPUR, o programa de pós-graduação, planejamento urbano e regional, que está apoiando o GEPIT, como eu falei, o grupo de pesquisa de identidade e território. E o grupo de pesquisa encruzilhada, que é um grupo recente criado no âmbito das ações afirmativas no interior do programa de manejamento urbano e regional, que o Gabriel faz parte também, e que é razoavelmente recente. Essa discussão que a gente está, estamos propondo, esse debate, a partir das provocações iniciais do Paulo Scott, em que eu convidei o Gabriel para ser debatedor, pela própria trajetória do Gabriel, inclusive, vereador, recente eleito em Carloas, sendo o mais jovem vereador, né, da cidade de Carloas. Obrigado, professor. Obrigado. Eu tomo água pra caramba durante essa aguinha aqui. Já foi, né? Já foi. Obrigado. E ela está dentro de dois escopos, a discussão proposta. E são dois escopos que trazem tensionamentos no âmbito epistemológico. Um primeiro, que é uma discussão, casualmente marginal, no campo acadêmico do conhecimento, que é uma certa função da produção artística, em alguma medida, quando difundida enquanto produção cultural, e aí a literatura está muito próxima até desse movimento duplo, né, da experiência artística, estética, de ruptura, e há produzido antes da produção cultural, através do mercado editorial, né, do sistema de bibliotecas, enfim, aqui estou fazendo alguma referência, alguma medida, ao Antônio Gange, que estabelecem disputas discursivas que, em alguma medida, instauram no mundo. Isso tem que ser um pouco a minha perspectiva, ou seja, uma perspectiva em que nós não estamos de um mundo, de uma representação, mas de uma disputa discursiva de instauração em relação às materialidades históricas que se estabelecem. Mas não se trata de representação, não se trata de uma perspectiva, em alguma medida, da tradição platônica, onde estamos nós, no mundo das sombras, tentando representar alguma essencialidade, mas se trata de uma disputa discursiva sobre o é, de um instaura. E essa instauração, do qual Marvão e Amarelo, em particular, me parece fazer parte, não por acaso, né, ele está num certo âmbito de outra produção liderária ficcional, em particular, Gaúcha, de Porto Alegre, em que podemos pensar o avesso da pele, do Jefferson Tenório, e os supridores, em particular, do Faleno, colocam algo que sempre foi profundamente escondido, não vou usar invisibilizado, porque fica meio acadêmico, chique, pós-estrutural e tal, que foi escondido, que é o caráter extremamente racista das relações em Porto Alegre. E é muito recente. Então, assim, tem essa instauração recente no âmbito da produção artística e cultural. E ela, do ponto de vista acadêmico, é bastante recente. A Daniela Vieira faz uma dissertação premiada há cinco anos atrás, eu tenho impressão, premiada por uma Associação Nacional de Programas de Pós-graduação na área do planejamento urbano regional, em que ela vai estabelecer a estrutura urbana de Porto Alegre como uma estrutura racista. Eu, dentro de uma razoável já trajetória no âmbito da discussão do planejamento urbano, tendíamos, por mais progressista que nos concebêssemos, colocar isso como subordinado a uma estrutura urbana de classe. Tentou aí algumas adaptações para quem é da área da tradição da ecologia humana da escola de Chicago. E uma grande dificuldade em compreender essa estrutura urbana que concentra ricos em áreas centrais, com toda a infraestrutura, com todos os equipamentos, com todos os serviços públicos da melhor qualidade, e tem um processo de periferização que implica no processo de racialização da cidade. E a cidade, ao longo da sua história, na medida em que foi se estendendo, se espraiando, diria um importante político gaúcho, ela foi levando junto a periferia no seu processo de expansão e levando junto essa periferia racializada, construindo-se essa periferia de modo racializado. Ou seja, desde os primórdios à periferia da cidade, estivesse ela aqui no campo da várzea, chamado de redenção, enquanto uma toponívia associada a uma questão racial, a colônia africana, a cidade baixa com a ilhota, na medida em que a cidade se expande, ela leva essa periferia pobre e negra para mais adiante. E essas áreas são ocupadas, então, enquanto centro pela burguesia branca. Vamos arredondar pela burguesia que eu acho que daí também a minha ruptura com a questão de classe ficar demora. Então, por um lado, tem a discussão sobre a instauração numa disputa discursiva sobre uma cidade racista que se articula com uma discussão sobre a estrutura urbana de uma cidade racista, que é uma característica das cidades brasileiras. Tem poucos levantamentos para encerrar e passar a palavra para o Paulo Scott. Tem levantamentos que, inclusive, na cidade mais negra fora da África, Salvador, inclusive em Salvador, com seu alto percentual de população negra, a população da periferia de Salvador é percentualmente mais negra do que a população em geral de Salvador. E isso acontece em todas as grandes cidades brasileiras. isso remete a um elemento racial de produção de desigualdade ligada à estrutura urbana das cidades. Passo a palavra para o Scott e depois, Gabriel, debate e nós abriremos em seguida para as respostas. E vocês, fica à vontade em termos de tempo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui nessa casa. e eu queria falar minutos sobre muito tempo aqui sobre a importância dessa casa, desse espaço acadêmico, como eu disse, na relação entre direito e literatura, que eu venho trabalhando há muito tempo, há alguns anos. isso não era tão óbvio para mim, foi uma série de palestras que eu fui dar nos Estados Unidos e lá eles me perguntavam assim, ah, você é ex-advogado e você é romancista, como é que é o direito de literatura no Brasil? Porque lá para eles é muito forte, eles têm essa percepção, claro, eles têm um outro tipo de construção de solução jurisdicional e tem lá o Ronald Dworkin, que ele constrói uma leitura do direito, da sentença e das outras decisões como uma espécie de construção de uma narrativa, de um romance, então ele é uma outra leitura, mas aqui funciona muito a ideia do direito na literatura ou o direito pela lente da literatura, então a gente tem bastante a aprender com algumas relações interdisciplinares que são propostas dentro de uma tradição norte-americana, europeia, até aqui no nosso continente, na América do Sul, há outras tentativas e aqui no Brasil mais recentemente também, então eu fico imaginando que essa oportunidade de estar aqui dialogando, avaliando o quanto de aproveitável essa linguagem que se estabelece na fabulação, na narrativa ficcional, na verdade ficcional, na relação com a investigação acadêmica e acho que hoje na aceleração do mundo, apesar de todos os ataques, é no espaço acadêmico que nós conseguimos constituir uma obstabilização da pressa, da urgência, que é uma aceleração é inevitável do sistema do projeto civilizatório, do sistema econômico que esse projeto civilizatório oferece e então acho que a academia dentro dessa lógica desse sistema é um espaço que você consegue frear a urgência, a pressa, o tempo e avaliar o que de fato essa linguagem da literatura consegue estabelecer em termos de referenciais éticos que no plano jurídico e político nós não conseguimos alcançar. Eu parto de uma premissa já que a gente vai falar de segurança pública aqui de que sobretudo nas colônias quantas pessoas são servidoras da área de segurança aqui? Eu sou filho de delegado e na nossa relação agonística no bom sentido de diálogo que o pai é um momento de diálogo sempre teve essa fricção ali imagina um filho que militou direitos humanos e um filho que chegou a ser concebido de muitos povos direitos humanos pela cópia tem todo um jogo uma leitura que eu faço da sociedade mais fácil de uma comunicação imediata dentro da minha própria casa e muito do que eu estou escrevendo hoje que é um pequeno ensaio talvez vire um livro que é farda e voucher de branquitude passa no primeiro capítulo para um diálogo que eu tenho com o meu próprio pai que é um homem negro que vem do interior filho né ele e a mãe dele viúva mais uma irmã mais velha analfabeta e tentando naquela coisa da sobrevivência ele vê na polícia um espaço de sobrevivência e essa condição ela é muito interessante quando ela é uma condição que compõe uma inércia de violência naturalizada de uma maneira no Brasil assustadora nós somos um país onde a escravidão moderna foi inventada Rio de Janeiro é a capital mundial da escravidão moderna essa perversidade que se desdobra a partir de 1500 com o descobrimento pelos europeus com a invasão dos europeus do novo mundo e começa a ser exercida uma composição de ganho econômico financeiro enfim a partir dessa relação de invasão de violência que vai incorporar não só a eliminação e exploração das pessoas indígenas mas também do continente africano e aí você bota todo um jogo que é bastante complexo envolve a própria relação com o Vaticano as bulas vamos dar o troco nos muros porque afinal de contas quase séculos de invasão morto não fica assim não é uma coisa para se descartar na tese de que portugueses e espanhóis não são brancos os portugueses ainda tem uma passabilidade ali em algum trecho mas senhoras e senhoras espanhóis você olha os espanhóis eles não são brancos mesmo então essa questão que é inaugurada no nosso continente no Canadá ao sul da Argentina estabelece um modo de funcionar uma inércia que se normaliza a partir de um compromisso de morte até então não exercitado da maneira que foi feito e que vai recrudescendo vai se aprimorando e vai gerando uma referência de ordem muito estranha muito perigosa e eu penso que a relação da invasão europeia no continente americano se resume numa palavra morte não tem outra palavra e essa inércia tem um nome morte e o truque de mágico esse enigma que quando você resolve ele quando você descobre ele quando você decifra ele desaparece no ar também eu reputo no resumo da palavra morte esse enigma nós chamaremos aqui hoje de direito não tem um grande jurista europeu só nos europeus nem vou falar dos juristas africanos da América do Sul leitura crítica dor e o batismo vamos ficar dando dor invasores não conheço um jurista sério alemão que não diga em algum momento o direito é uma mentira é uma mentira que as pessoas aderem a ele e é como a premissa desse nosso diálogo aqui eu lhes diria a literatura no confronto no encontro a linguagem literária e as suas verdades ficcionais no encontro com a linguagem do direito eu descubro uma ponte uma possibilidade de avaliação dessa nossa cegueira dessa nossa inércia que prejudica a todas as pessoas dependendo da classe dependendo da cor eu posso tirar aqui o 0,5% talvez menos que realmente ganha com esse país grandes donos de terra os donos de banco hoje nosso presidente se reuniu com sete hoje no dia de hoje nosso presidente se reuniu com sete grandes donos de banco desse país que são os donos dos nossos corpos os grandes donos de terra os donos dos bancos eventualmente alguma coisa de indústria essa é esse é o clube privê como diz o Suni Carneiro que controla todo o resto do país então perceber que o direito nessa conjuntura é uma linguagem que instrumentaliza o nosso debate político e a nossa interlocução em busca de ordem é nesse contexto é importante perceber nesse quadro o direito como uma linguagem que confrontada com a linguagem da literatura com a linguagem da psicologia da sociologia da história é uma linguagem infantil obtusa tacanha insuficiente e como lembra sempre na perspectiva lacaniana canalha porque não aceita espelho direito brasileiro como todo direito da América tirando o império que é os Estados Unidos que resolve ser uma espécie toda a conjuntura da segunda guerra mundial que diz ó chegou a minha vez eu sou o império e eu farei inclusive a Europa a minha colônia que é o que está acontecendo hoje de uma maneira muito escancarada então deixa o Estado de fora esse direito é um direito que no caso do Brasil precisa ser integrado como linguagem a espaços de oxigenação porque ele interfere num plano diretor ele interfere numa decisão judicial que vai falar de uma desocupação ele interfere numa escolha de manutenção da ordem de policiamento de organização de iluminação pública de estabelecimento de escolas do gerenciamento de escolas da forma como a administração vai funcionar então tem um problema que não é essa nossa da América inteira o direito brasileiro o direito produzido aqui não é o direito europeu aqui é um ecoar de uma leitura que não funciona nessa terra essa terra que foi tornada território eu sempre distingo terra de território porque o território é um mapa a lógica de mapa é a lógica do invasor ele mapeia para saber onde ele vai pisar e onde ele vai destruir e onde ele vai matar e a América que começa com os portugueses e depois vai ser na questão as grandes formigas destruidoras da humanidade contemporânea eles têm a chave do apocalipse a chave do apocalipse e paradoxalmente é uma cidade que eu adoro que eu morei lá tem uma relação sabe de síndrome de Estocolmo a fortíssima Londres são os ingleses os ingleses são as formigas destruidoras de tudo depois de 1500 sobra um pouco para os holandeses um pouco para os franceses mas você vê que essa destruição da América ela tem ela está dentro de um mapa as próprias manipulações do mapa do mapa mundo são reflexos disso que coloca estabelece uma inércia uma ordem de morte que ela tem que ser questionada para a gente chegar a algum lugar de paz nesse país porque o Brasil não é pouca coisa olha o tamanho desse país aqui não tem um país do mundo que faça parte do clube alfa que não tenha na sua programação o compromisso de não vou deixar o Brasil crescer não tem um país que escape disso os caras dizem não, o Brasil não pode crescer o Brasil não pode andar com as próprias pernas isso é um compromisso imagina se você tem assim só por cima uma combinação sei lá Argentina Chile Colômbia bom, enfim imagina uma América Latina unida bota um México aí não é impossível nenhum país do norte global vai deixar isso no Brasil mas nenhum mesmo então essa coisa da América essa ordem do invasor essa ética do invasor esse algoritmo que está na nossa cabeça a gente não consegue nem raciocinar fora dele tanto que as pessoas veem de fora e vão abrir o banco conta no banco aqui e elas dizem assim Scott como é que gente desculpa quem já ouviu falar isso que eu falo isso o tempo todo mas é que eu já ouvi isso tantas vezes e é muito verdade eles perguntam como é que vocês deixam os bancos escravizar vocês desse jeito só num país que está de boa com a escravidão e ser escravidado aceita os bancos nos tratarem dessa maneira em lugar nenhum do mundo assim pelo menos em países mais expressivos esse assalto esse domínio que hoje foi articulado na reunião do gabinete nosso presidente da república dos donos de banco está dentro dessa lógica de morte e isso repito não é da América isso não é do Brasil é da América e só para fechar a questão do tópico Inglaterra olha o fascínio de Hitler com os ingleses pô, Hitler queria ser inglês ele tinha uma adoração pelos ingleses ele entrava em delírio quando ele estudava o projeto de eliminação dos corpos indígenas na América do Norte então toda essa conjuntura eu acho que entra dentro de uma discussão de o que efetivamente a gente está organizando e que futuro a gente está impedindo quando a gente não constrói um debate público e aí todo mundo é culpado porque essa é uma discussão que tem que ser enfrentada quando a gente não discute segurança pública dentro desse compromisso de transparei olha que eu não estou sendo muito ambicioso transparência debate público democrático digamos e fortalecimento de uma solução que efetivamente construa um futuro um futuro que impeça que por exemplo a máquina mais perfeita de morte e opressão desse país que é a polícia militar de São Paulo de São Paulo porque ela é uma máquina perfeita de funcionamento perfeito porque São Paulo é São Paulo né gente é grana lá não tem brincar de dinheiro lá é dinheiro São Paulo é dinheiro de verdade tenha uma taxa de suicídio de policiais altíssima e saibam desse espectro os policiais negros são os que mais suicidam então tem uma coisa errada suicidária insana na nossa normalidade que passa por um verso muito interessante que o poema é só esse verso de uma artista plástica negra de Niterói que eu adoro a Lini Mota que lançou um livro de poesia pela Fósforo e tem uma frase dela que diz que é os lugares as pessoas não sabem mas os lugares sabem então a gente vê que na verdade essa solução de ocupação do espaço da geografia de um município ela tem que de alguma maneira passar por um reset a gente tem que zerar isso e discutir forçar um debate que incorpore um diálogo como diz o Emmanuel Levinas tem uma coisa que até a literatura é uma espécie de impedimento disso tem uma coisa que não afasta certas soluções verdadeiras que é o olho no olho de verdade isso é difícil hoje eu tentei dialogar um pedinte eu parei para conversar com ele e ele viu que alguém parou para conversar com ele e ele jogou porque imagina eu estou desesperado ele jogou em cima de mim toda uma cobrança e quando eu vi o cara estava me cobrando de uma maneira violenta a situação dele sabe e eu pensei assim poxa realmente não tem caminho fácil e o erro deste século desse país que é um erro que começa com a Constituição de 88 que na minha opinião disso eu acompanho o Levi-Streck eu acho que a Constituição brasileira é a melhor Constituição feita no mundo é imperfeita é barroca é contraditória etc mas é uma baita Constituição e na nossa história foi a melhor coisa que nós produzimos na nossa história porque nessa inércia de morte o Brasil tem dois pequenos arranhões dois momentos em que o sufocamento do nosso projeto civilizatório deixa uma janela para respirar é a Constituição de 46 e a Constituição de 88 que são assim pequenos aviões nessa inércia de morte então a gente tem que perceber que há uma oportunidade que não vai ser construída se a gente não parar para dialogar e é um erro inclusive da área progressista achar que tem espaço para conciliação não tem espaço para conciliação democracia é tensão permanente democracia como nos lembra o nosso filósofo baiano Muniz Sodré gênio filósofo baiano mestre dos mestres o Muniz Sodré ele diz ou a questão é do plano agonístico em que todas as cartas estão na mesa tem que conviver abertamente com o discurso do outro ou não tem democracia então esse desconforto tem que ser assumido inclusive pela parte progressista que ingenuamente ingenuamente para usar outra palavra acha que chegou numa fase dá para descansar não o processo não acaba eu não sou marxista mas respeito a leitura marxista do mundo para caramba acho que é possível nessa economia ser Marx mas se você pegar os marxistas mais lúcidos ele diz chegando ao ápice de uma revolução de uma solução igualitária prepare-se para os novos desafios porque a natureza humana é do conflito é da insatisfação é da busca do desejo é essa permanente atrelamento ao desejo desejo que o fascismo saiba lidar muito bem porque o fascismo chega aqui ô meu amigo me dá um abraço aqui tu é um de nós e eu te prometo tranquilidade paz respiro ah mas como é simples vamos eliminar os outros isso é fascismo simples quando diz que a solução é eliminar o outro isso é fascismo e não esqueçamos essa ordem da morte que nós chamamos assim no ápice da expressão dela de ultracapitalismo o neoliberalismo que hoje faz os altos investidores da parte VIP mesmo da Golden da 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 Golden Sax e da Black Rock trabalharem hoje com a perspectiva isso tem documento isso é verdade dizer que é de boa com o mundo 130% das pessoas que existem hoje já dá pra viver nesse mundo os caras trabalham com essa lógica não pensem que essa pressão dos insanos do think tank norte-americano que estão forçando uma terceira guerra mundial com a Ucrânia com a movimentação da Ucrânia jogando o peão como estão usando de peão a Alemanha porque o empresário alemão não está feliz com essa coisa do governo alemão ter se colocado de joelhos da maneira que se colocou com a questão enfim da disputa Israel em torno ali isso tem uma lógica assim sabe então essa coisa do espaço e da literatura parece que a literatura é uma lente ela traz uma linguagem que ela organiza tem uma professora que coloca uma perspectiva muito interessante que é a Flora Susequinde da UFRJ ela disse que nesse mundo caótico hoje aceleradaço que virou uma grande panice para o lado bom porque todo mundo tem voz e para o lado ruim também virou um caos onde se você não falar isso isso eu falei há dois anos atrás e eu jamais esperei que ia chegar num Pablo Marçal assim sabe mas eu falei há dois anos atrás se você não fala como profeta hoje em dia nesse caos ninguém escuta ninguém escuta numa disputa eleitoral se você colocar palavras um léxico mais trabalhado uma pose de blazer ou taê uma foto de óculos a pessoa vai dizer não eu quero o cara do chapéu de palha mesmo que seja uma fantasia uma alegoria um avatar uma mentira então essa questão é muito séria e eu imagino que a literatura brasileira hoje tem uma potência que reflete uma urgência que a academia não chegava porque repito a academia vamos deixar pouco direito de fora a academia ela brasileira ela só vai ser brasileira e funcional e corresponder às necessidades e aos conflitos nacionais se ela for negra que hoje ela já é mais do que nunca foi e indígena se ela não for indígena não tá pronto também e quando eu leio a produção literária indígena eu vou dar uma palestra eu volto pra São Paulo amanhã e no sábado eu vou dar uma palestra com o Alexandre que é um especialista em África e com a minha querida amiga Eliane Alves Cruz sobre África e eu tô lendo alguns autores africanos e é impressionante a criatividade é num nível que chega a intoxicar porque não é aquela coisa reta aquele relógio sabe aquele tempo de relógio que anda pra frente não é um pensamento assim e quando eu leio a literatura indígena brasileira gente que como eu sou poeta e gosto de poesia eu tô preparado entendeu porque a poesia te entrega isso te dá uma capacidade de ir investigando muitas camadas aí você volta você relê o poema você relê o poeta você entra na cabeça da poeta se ele tem um desafio de poesia que talvez faça ela não ser tão popular porque ela é mais complicada então eu quando leio a literatura indígena brasileira contemporânea eu fico pensando assim cara eu tenho que fazer um esforço pra entrar naquele mundo ali tem um outro modo de ler essa coisa gente é um tosse maravilhoso que você olha assim e diz ah não tô entendendo você diz ah não tô entendendo não tô me conectando e a gente fala que você se conecta e aí você entende a sabedoria que tá naquilo ali e uma coisa que o maior romance escrito desse século esse livro vale mais do que qualquer livro de direito escrito no Brasil em todos os tempos um defeito de cor de Ana Maria Gonçalves esse livro vale mais que qualquer livro de direito escrito nesse país gente eu fiz um mestrado casca grossa aqui na URSS o tempo que o mestrado dura 4 anos aqueles professores tiraram o meu coro eu tive que aprender alemão francês que eu odeio eu tive que aprender me virei mais ou menos com italiano quem fala português eu virei italiano e meio espanhol então aí foi quebrando o lugar mas eu sei do que eu tô falando eu fiz um ótimo dentro dessa tradição europeia um direito do invasor eu fiz numa das maiores faculdades pós-invasão desse país que é o da URSS eu sei do que eu tô falando um defeito de cor vale mais do que qualquer livro ter direito escrito nesse país então tem uma referencial um vetor ético que tá proposto inclusive pra compreensão da espacialidade o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro porque ali você tem grandes obras entende? dizendo explicando pra nós o que é o Rio de Janeiro bom, você tem a Machado de Assis gênio aí depois você tem um Lima Barreto que nesse plano da ética que é uma coisa que eu falo agora você tá viajando muito não força pessoal não força quando eu digo assim o Machado é o grande diretor da moral desse país ele dialoga com o plano moral de maneira genial e eu sustento que o Lima Barreto dialoga com o plano ético relacional da nossa incapacidade de estabelecer um lugar de bem-estar e aí a gente entra numa onda em que a eliminação do outro porque tudo acelerou muito a gente lembra do Nelis Boa cantando as suas canções que o mundo era lento demais os caras lá do Red Hot New Peppers eu quero ir mais rápido que eu puder porque é chato acabou muito chato muito rápido é demais mas para o mundo que eu quero descer para o mundo é e só para fechar eu fico muito feliz de estar aqui dialogando com vocês porque um homem de quase 60 anos como eu isso eu falei no Sarau Elétrico na terça-feira ele ele não tem embora eu tenha um léxico quantitativamente maior do que alguém de 20 e poucos anos eu não tenho o volume de linguagem que uma pessoa jovem como tu tem tem porque o presente o volume de linguagem de compressão do tempo presente ele está em quem é mais jovem e um professor ele tem o compromisso de assumir esse desconforto dentro do seu ofício que é tentar dialogar com essa inquietude eu estava brincando hoje com nós juristas de Porto Alegre não vou dar o nome dele mas ele é um é um desses meus amigos que ficaram no direito ficaram podres de ver simplesmente estudando e advogando que é coisa que o professor aqui da da URSS tem um homem de direito de direita mas eu tinha um bom respeito dele o homem do grupo do grupo bem de direito mas eu respeitava muito ele ele dizia assim Scott estuda de verdade e tenha entendido o mundo de verdade que as coisas acontecem não para de perguntar e eu estava conversando com esse meu amigo que é professor aqui na URSS ele estava dizendo assim pô Scott nada como dar aula para o primeiro semestre cara nada como dar aula para o primeiro semestre porque os estudantes começam a morrer cada semestre eles são mais mortos e no direito então ninguém se fala estou triste então agora que eu fui convidado para dar aula no interior de Santa Catarina que a minha vida de escritor na zona do Rio de Janeiro foi muito complicada precisava botar os pés no chão eu sentei dar aula em Santa Catarina ali por um tempo porque eu precisava daquilo voltar para o Brasil real porque o Rio de Janeiro é aquela grande arapuca é um código tão sofisticado que você não entende a questão ainda mais um gaúcho outro planeta ali eu percebi assim que de fato eu peguei duas dúvidas no primeiro semestre sabe que eles falavam umas coisas que eu só fui entender meses depois as perguntas que ele que ele que ele fez meses depois que estavam muito mais na frente do que eu e teve uma pergunta específica de uma menina filha de professores que na hora ela insistiu e eu dei uma desconversada assim eu fiquei com vergonha uns três meses depois que me caiu a ficha que ela estava perguntando ela estava com um volume de questões de desejo entendeu de busca que um tiozinho não conseguiu perceber e eu fiquei envergonhado e eu fico torcendo para um dia voltar nessa cidade do interior e se cruzar com essa menina eu pedi desculpas para ela entende porque ela estava muito ela toda riponga assim sabe eu pensando pô que maravilha essa menina que essa pergunta eu sei tipo assim não essa questão é assim ela ficou com uma carinha assim velhado tipo sério né essa é a tua resposta e essa é a oportunidade que a gente tem aqui vamos tentar dialogar a gente peça desculpa por ter falado demais acho que não 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 falasse do do que te vem né nesse espaço o Scott tinha me falando um pouco rapidamente assim né na Cássia Literária eu falei, se tu quiser fazer tu precisa dizer, não, é outro lá é outro registro, é coisa do ambiente acho que tu projeta mas o que é fundamental que eu penso tem que ter um debate público em torno da segurança eu estou muito acompanhando em São Paulo é uma questão central as pessoas não estão querendo falar de corrupção, de fome é uma vergonha com uma cidade podre de rica como eu quero tem a quantidade de moradores de rua que são famílias são famílias que estão nas praças é impressionante e aí as pessoas só falam em segurança então tem uma coisa errada e eu digo, essa coisa errada está na nossa gênese e é difícil de compreender porque eu estive sempre muito próximo do movimento negro embora eu tenha uma passabilidade uma família negra onde eu tenho esse meu fenótipo amarelo então isso me dá um puta de um privilégio e muitas vezes na militância algumas pessoas me davam uns toques que eu me faziam acordar eu pensei não, mas eu estou eu estou de boa aqui porque é eu já ficava assustado quando eu vim do Parque Enão para conviver com o pessoal do Bonfim e eu ficava pensando a gente chegou a falar sobre isso eu ficava olhando para as pessoas do Bonfim eu pensei como essas pessoas conseguem ser tão tranquilas elas são tão tranquilas é é é naquele tempo tão tranquilas porque é uma coisa que não tinha no Parque Enão e eventualmente na militância alguém me dava um toquezinho assim cara mas tu está de boa por quê? e hoje eu vejo que talvez é uma caminhada que faz a gente depender um dos outros né para aprender quando as pessoas falam assim ah, porque a polícia eu falei cara, você não sabe o que é sair de casa e não saber se vai voltar vivo eu tive dois oficiais da Brigada e os oficiais eu acho que eram meus alunos da PUC os dois morreram e um foi numa entregar um mandado uma busca assim para dar seres humanos assim, sabe dois homens negros seres humanos de primeiras fazendo faculdade colocando questão racial né eu sempre coloquei em sala de aula questão racial então essa coisa de ter alguém que te dá um toque né tu não vai lembrar mas teve uma vez que nós conversamos que tu me disse uma coisa tu 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 não foi meu colega na faculdade direito não me lembro direitinho foi do Porto de Elis a gente tava conversando e tu me tu me deu uma enquadrada vai ter que traduzir lá maravilhoso né ninguém sabe que era um bar legal a gente falou rapidamente da conjuntura política e tu me disse um negócio que eu nunca mais consegui então tem esses momentos entendeu que alguém tem que dizer assim pra te olha eu esqueci não eu esqueci eu esqueci pra ter uma ideia então o marrom e amarelo na cena lá do guitareiro né que é uma homenagem ao meu querido amigo Luiz Wagner né como vou deixar você se eu te amo né samba rock né que é gaúcho né do Porto de Marrom ali aquela cena do Caio ali é puramente isso pioneiro pioneiro não é ele é o primeiro depois tem o Beberto em outros casos então esse tipo de desconforto necessário que o Emmanuel Levinas fala muito né ele é fundamental pra democracia ele é fundamental pro espaço acadêmico então eu imagino que esse momento aqui seja um momento que fricciona né essa necessidade de ideáloga de diálogo que não é fácil gente não é fácil é isso desculpa eu vou passar a palavra ao quase idoso então porque já faz muito tempo que tu estivesse no primeiro ano Gabriel Gabriel ele acaba de estar feliz ele está muito feliz que ele fez aniversário e passou até 24 o Scott bem recente ao contrário de nós que é um momento perdido nem sabemos nós quantos anos tem eu tenho que pensar quando é que eu nasci quando é que eu nasci eu também eu também estou me retornando pra você mas eu passo direto mas o Gabriel também e eu também a chegada dele nos 24 e o melhor bar que a cidade era o melhor bar da cidade de baixo mas enfim vou passar a palavra para o Gabriel acho que é importante eu vou te dar vou dar uma situada só um pouco, o Gabriel é uma sorte de uma coisa muito recente na nossa universidade felizmente, infelizmente é uma infelicidade ter que dizer que isso é recente infelizmente vai dizer que nós conseguimos pelo menos começar a inaugurar isso o Gabriel é um aluno cotista de um curso a princípio profundamente elitista, que é o curso de relações internacionais foi meu boxista de iniciação científica durante a graduação aparece e depois eu encontro o Gabriel aqui, numa atividade nesse auditório fico muito feliz de reencontrá-lo o Gabriel e ver ele voltando pra próximo pelo menos de alguma atividade que eu estava enfim, também em algum nível organizando e e aí mais adiante ele aparece como candidato ao mestrado em planejamento urbano e regional eu sou professor eu sou professor desse outro programa de segurança cidadã mas o proclor é a casa basta e o Gabriel entra na primeira turma no primeiro edital do proclor aí uma vergonha e um orgulho por ser o primeiro que o Gabriel vai ver conosco mas ou menos de ator nós passamos a ter com políticas de ações afirmativas o Gabriel se inscreve nas ações afirmativas mas não utiliza a vaga dentro das ações afirmativas porque ele passa em primeiro lugar na seleção então aí temos também um certo tapa de luva do ponto de vista inclusive de uma discussão quantitativa sobre as condições dos alunos cotistas que tem vários levantamentos que mostram esse tipo de desempenho desde uma perspectiva performática que não é aquela que nos diz respeito mas inclusive em relação a essa se tem resposta e agora o Gabriel enfim pra minha surpresa um dado momento que diz que vai ser candidato a vereador e tal e aí não mais pra minha surpresa se ele é ajudado eu conhecer um pouco a trajetória do rapaz e aí tem imediatamente veio a ideia de um dia que ele te montava que eu digo cara eu vou mediar ah eu fico mas eu quero que o Gabriel tenha essa experiência e ao mesmo tempo traga porque tem essa questão também retária que o Scott fez a referência Gabriel muito obrigado por aceitar muito obrigado muito obrigado pelo exemplo que tu vai te tornando e passo a palavra para os teus comentários ou para as questões que tu queira colocar para o Scott não sei tu controla aí né eu sou não é boa noite pessoal todos e a todas não eu já começo a fala e sempre coloco o cronômetro é mania de debatedor competitivo ali fala sete minutos a gente já vai sempre se cronometrando mas quero agradecer pelo convite para estar presente nas palestras com o Paulo Scott que conheci ali através desse convite para a palestra e quando eu fui atrás do livro eu fui atrás de uma livraria lá em Canoas da Lúcia Barcelos da Pandorga e daí ela falou Gabriel o livro esgotou vendi o último hoje e daí e daí ela pegou como estava me comentando né e achei muito interessante assim eu já tinha uma missão aí Hercúlia porque não por causa da qualidade do livro para a leitura mas também porque passou as eleições a gente terminou agora 6 de outubro daí dois artigos do mestrado para fazer ao mesmo tempo a leitura do livro também para estar aqui hoje e foi uma leitura assim para mim e já dizendo assim começando a minha fala falando sobre o livro é um livro assim que é muito bom é pesado para mim assim ainda mais nessa perspectiva autobiográfica porque a gente se identifica também com o que a gente lê e com as coisas que tu vai colocando em palavra né e a gente estava comentando antes ali do início da palestra e daí tu pegou e tu falou e falou faz sentido e é sobre isso assim esse livro dá sentido a muita coisa e em especial nessa questão do racismo no cotidiano que a gente vive nos espaços desde a universidade até a enfim o espaço mais cotidiano aí na cidade que a gente vai convivendo e com um debate que ele é marginalizado né marginalizado no sentido de colocado à margem então quando a gente vai falar do debate étnico-racial nos espaços é sempre um debate que ele não é e hoje está se tornando urgente mas também produz muito trabalho né muita luta muita resistência mas que historicamente sempre foi colocado não, isso não é uma prioridade então aquele discurso que chega a ser perverso né e tipo não, isso não é uma prioridade agora no momento a gente tem outras questões são mais importantes de se dialogar e eu já no meio da leitura a gente estava indicando para o pessoal o teu livro porque uma coisa é a gente falar e a gente pegar e lutar sobre certas pautas e explicar da forma política e institucional e outra totalmente diferente é a gente ler isso num romance e que torna comum essa mensagem e dá reconhecimento né a essa luta antirracista em especial por causa de toda a trajetória que vai se passando no livro mas isso daí para mim assim é o maior desdobramento que se dá e digo no espaço de fala né enquanto como o Heber colocou sou bacharel em relações internacionais pelas ações afirmativas então sou fruto das ações afirmativas da escola pública que também foi o lugar onde eu comecei a luta política no Grêmio Estudantil lá em Canoas e que também agora no mestrado onde eu dou uma guinada também nos meus estudos para a questão étnico-racial e para buscar entender essa questão do racismo ambiental e quando a gente vai pensar também dobrado para a cidade e aí na atuação política e agora eleita enquanto vereador e foi uma coisa que a gente dialogava bastante na campanha e formulava que é a questão de como é que a gente comunica as coisas para as pessoas porque hoje a gente não pode mais pensar que não a gente tem que falar da forma mais concreta mais integral possível para as pessoas vamos escrever um texto um panfleto um folder que vai abrir um A4 com quatro páginas basicamente texto para as pessoas lerem e isso não comunica mais isso é uma questão da esquerda uma falha da esquerda em pensar que a gente acerta fazendo o que se fazia ali há 40 anos atrás 30 20 anos atrás a gente tem uma realidade diferente a gente precisa comunicar então mais uma vez seu livro ele comunica coisas que hoje a gente e eu digo isso na militância política a gente tem esse desafio de colocar em palavras e tornar comum para as pessoas mas essa questão do racismo na cidade e trazendo agora enquanto mestrando em planejamento urbano enquanto agora vereador tu tinha dito desse pensamento global e eu uso muito isso e falei muito na campanha o pessoal está aqui não vai me deixar mentir de pensar global mas agir local então a gente tem um grande problema a gente tem uma grande herança de um passado colonial escravagista no mundo mas a gente tem que pensar das capacidades que a gente tem de incidência sobre esses problemas isso não impede de a gente debater sobre as coisas de a gente falar sobre as coisas mas também a gente fazer esse exercício de trazer para a nossa realidade então também para a gente conseguir pensar em formas de combater o racismo e essas formas elas se dão através das capacidades das ferramentas que a gente tem e aí é o ponto também acho que é importante trazer esse relato sobre Canoas e essa realidade de Canoas a gente fez uma campanha totalmente diferente lá na cidade inclusive porque se elegeu somente teve outras candidaturas negras mas eleita somente duas um que é de direita que é um pastor da igreja evangélica e nós então e da esquerda do partido dos trabalhadores da cidade ligado a movimento sindical ligado a vários movimentos de base também no município e que tem aí uma uma característica de elitização conforme foi se passando a história da cidade uma cidade recente de 85 anos menor do que Nova Santa Rita mas ao mesmo tempo com um orçamento maior do que várias outras cidades do estado é a terceira cidade mais rica terceira cidade mais populosa mas que tem vários problemas assim que a gente vai percebendo que vão se mantendo mesmo sendo cidades tão antigas como Porto Alegre então um exemplo eu estava falando antes da questão da guarda municipal e daí é um ponto que se relaciona com a questão de segurança e a questão da juventude negra então eu também fui na Conferência Nacional de Juventude no passado e um debate muito grande era a questão da juventude negra viva essa juventude negra que está na cidade e que foi colocada a margem de direitos historicamente e que hoje precisa ser retomada para ter uma segurança e para ter uma sobrevivência então lá a guarda municipal em Canoas por exemplo tem uma batalha de rima na estação Canoas que é basicamente a única da cidade e que daí eles vão lá e fazem atraco a própria guarda municipal e depois a prefeitura coloca que é uma situação um caso isolado é um caso específico que eles vão averiguar a gente está guardando até hoje essa averiguação que não aconteceu se aconteceu da porta de dentro não se desdobrou para a opinião pública não se desdobrou para o debate público e daí a gente vê como que as coisas não andam porque também há uma intencionalidade de que por exemplo essas coisas elas permaneçam sem a devida visibilidade sem a devida projeção pública e daí a gente vê como que isso desdobra para a política e contar aqui também de um caso que aconteceu agora depois da eleição na semana passada que eu fui no espaço político em Canoas e daí chegando lá pediram para abrir a mochila e daí eu peguei como assim abrir a mochila aqui no espaço político e tudo mais que eu já tinha ido anteriormente e daí não só procedimento de segurança tudo mais daí eu falei olha não vou permanecer se eu tiver que abrir minha mochila para entrar nesse espaço porque digas de passagem isso é o que fazem com os negros nos mercados nos comércios enfim em vários locais aí que a gente vê essa questão da segurança esse racismo exacerbado nessas abordagens e quando aconteceu isso daí eu peguei e disse e eu já estava eleito eu não tinha dimensão também da posição que eu tive então a Sara estava comigo a coordenadora da campanha e até eu fiquei meio na hora assim inseguro com a posição eu tenho sido muito assertivo inclusive com uma trabalhadora ali que estava cumprindo ordens em relação a essa questão da revista na mochila e vista em bolsa e daí eu percebi também essa responsabilidade de pegar e ter esses posicionamentos também pela luta que a gente representa porque também eu era o único negro no espaço e eu também fui ouvido porque fui eleito porque senão não teria sido ouvido senão teria sido só não se você está criando problema vai embora porque quando se fala da negritude é aquela questão o negro enquanto violento o negro enquanto agressivo o negro enquanto radical mas aí é o ponto também não são somente os negros que são radicais e que são lidos dessa forma são todas minorias representativas que tem em si uma vida política então por exemplo o caso das mulheres as mulheres são mais preocupadas com política e mais progressistas porque as mulheres tem uma vida mais política que os homens então isso daí se demonstra muito na realidade assim social e aí depois eu cheguei inseguro com a situação assabida com o doutor e o aquilo daí pra mim foi muito importante porque às vezes a gente tem que tomar posicionamentos ainda mais no espaço político e digo isso porque eu não sou dono da verdade que disse isso na campanha e também por causa desse papel da academia que a gente sempre tem que aprender mais sempre tem que correr atrás e ao mesmo tempo tem um vereador lá que se elegeu que tem somente o ensino médio completo e que se diz especialista em determinadas questões e na realidade não são na realidade a candidatura é retórica mais do que uma capacitação ali porque a gente tem um presidente da república que não tem ensino superior então não é por uma questão de desigualdade social mas sim por causa dessa questão dessa ignorância de pensar que não precisa aprender não precisa se informar sobre as pautas e sobre as questões que são importantes também um outro ponto para trazer essa realidade de Canoas é a questão de um quilombo lá na cidade pelo longo Chácara das Rosas que a gente vai ver e a gente teve uma presença muito grande lá agora nesse momento de campanha porque a gente veio fazer um trabalho de detramento racial na cidade e um trabalho ali de estar próximo dos conselhos municipais em especial dessas questões identitárias que tanto os marxistas ali o pessoal de esquerda mais antigo costumam dizer porque a falta identitária vai acabar com o debate de classe e tudo mais e a gente vê que é o contrário se tem uma síntese disso hoje nesse contexto que a gente vive e que é importante de a gente trazer e eu trago muito isso porque lá na campanha em Canoas a gente desde a base que é mais esquerda da luta de classe sindical à esquerda da juventude identitária que está lutando por questões mais contemporâneas aliás que surgiram mais que chegaram ao debate público contemporaneamente com mais força mas essa questão do quilombo por exemplo a gente vê como territórios negros por exemplo determina o CEP da pessoa determina se ela tem acesso a direitos ou não então esse quilombo lá em Canoas ele fica numa região central no Marechal Rondon no distrito central ali e é de frente para um parque público que foi desmatado inclusive para a instalação de condomínio de luxo da Marguique e de Megashopping de Guatemi e eles lá eles não conseguem acesso por exemplo a lâmpada para trocar do poste tipo não vão lá trocar mas aí por exemplo em momento eleitoral tem gente que vai lá leva caminhão de brito lá para dentro então é uma população que está numa situação de vulnerabilidade lá na cidade de Canoas mas ao mesmo tempo a gente vê que do poder público não há um exercício para trazer cada vez mais essas pessoas para a cidadania e que elas entendam seus direitos que são diferentes da população vamos dizer assim comum no sentido da palavra de não viver num quilombo num território indígena então eles têm mais direitos porque eles vivem nesse território que antes era muito maior e agora se diminuiu e essa luta e aí eu trago para finalizar aqui sobre esses desafios que estava falando comigo lá por ser uma campanha de juventude mas também não somente para a juventude também a gente agregou todos os campos assim da cidade nessa campanha é de avançar esse debate porque tu colocou a democracia como uma tensão permanente e incomoda a gente falar sobre as coisas porque diga-se de passagem a gente tem nessa realidade capitalista exacerbada de muitos coachings e muita gente pregando com essa imagem no ternozinho desde a igreja até ali na política essa questão da prosperidade essa concepção de riqueza e do próspero reconhece que pessoas receberem direitos receberem acesso a direitos significa outros estarem perdendo mas na realidade as outras não estão perdendo direito elas estão perdendo privilégios e aí é o ponto na história nunca da classe trabalhadora e das minorias representativas se entregou com o direito de mão beijada se entregou uma conquista social de mão beijada isso daí é fruto também de muita luta e de muito avanço também então a gente lá em Canoas para conseguir avançar nos debates a gente vem colocando estratégias então ali eu estava falando antes das ferramentas entender pensar global de local entender como que a gente pode usar as ferramentas para a gente combater primeiro trazer as pessoas para o debate público chamar as pessoas para elas participarem desse processo democrático e a gente conseguir avançar esse caminho da cidadania porque a gente tem cidadãos em atraso o José Murilo de Carvalho vai colocar sobre essa questão de que a população negra no Brasil tem uma cidadania em atraso porque teve um passado escravagista que colocou elas nessa situação e que a gente precisa avançar então é trazendo essas pessoas para o debate trazendo a população no geral para a participação política segundo incomodando os poderosos não tem como a gente avançar querendo ser saudosista e querendo agradar quem está no poder quem está no status quo a gente acaba tendo que incomodar mas é esse incomodar não pela abaterna ou pela valgúrdia como se dizia que se fazia na universidade mas incomodar no sentido de extremer esse sistema dar uma chacoalhada nesse sistema e falar para acordarem para a vida que a gente está chegando e a gente quer avançar em direitos a gente quer avançar em debates a gente quer avançar em conquistas sociais independente do que eles e elas também querem então a gente tem muitos desafios pelo caminho mas acredito que essa concepção e lá na campanha de Canoas a gente trazia muito essa característica de unir tanto a velha guarda com a nova guarda então na campanha eu dizia que a gente construiu com a ousadia da juventude mas também com a experiência da velha guarda porque dicas de passagem na luta social é uma corrida de bastões então a gente avança o máximo que a gente pode e passa o bastão adiante e a gente tem que criar essa semeadura sempre porque o projeto tem que continuar independente de nós independente dos indivíduos independente de político de figuras porque a gente tem que avançar e esse avanço ele não é do dia pra noite ele é histórico ele é cíclico ele vai acontecer em todo esse século que a gente está vivendo e a gente está participando dessa transformação então é uma grande responsabilidade mas é muito bom saber que a gente tem parceiros em todos os campos trabalhando com isso e que a gente consegue tornar não somente esse debate na academia uma coisa de uma torre de marfim mas também extrapolar ela quebrar essa torre de marfim ali lá que aconteceu lá no Muro de Berlim a população com os martelos e tudo mais e distribuir esse marfim também de volta para as pessoas e a gente mostrar o que tem dentro do estoio de marfim e a gente faz isso com iniciativas como essa então agradecer pela iniciativa e agradecer também Scott por essa obra de arte que olha assim ó dicas de passagem que marcou muito agora esse momento que eu estou vivendo porque eu comecei a campanha de um jeito e terminei de outro amadureci aprendi muita coisa e a gente lê e agora fazia muita liga que eu não li arrobatos então agora leia esse teu livro ele pra mim foi uma coisa muito importante que marcou agora esse momento da minha vida então muito obrigado obrigado até que era um palco conforme as pessoas eu ia catando no youtube e disparando no telão ao vivo foi engraçado que tipo três anos depois em Nova York surgiu então uma revista ao vivo também que é umas coisas que e aí isso virou um podcast na pandemia e eu chamei algumas pessoas que eram parceiras minhas já dessa debate e eu chamei a Semayá Oliveira que é uma jornalista que tem uma atuação muito forte periférica ninguém aqui eu vi agora a reação das expressões faciais e ninguém identificou ela como a jornalista de apoio ao podcast do Mano Brown é que ela faz o podcast com o Mano Brown a Semayá e mas antes de virar uma estrela que ela sempre foi ela fazia o podcast conosco e as pessoas que faziam o podcast eram majoritariamente brancas era só a Semayá e o Marcelo Ariel como negros ali e os outros seis eram brancos e teve uma vez que a Semayá disse assim não as pessoas negras tem que gritar mesmo entende e vocês progressistas tem que entender que quando dialogam com a militância negra periférica as pessoas falam desse jeito gritando e meio agressivas que elas vivem num espaço de exceção de eliminação permanente que é um negócio que as pessoas não entendem sabe e esse livro me possibilitou porque a gente nunca sai mesmo da mesma a entender mais ainda a situação do meu irmão que o der três vezes saindo de casa polícia passando mão na parede documento como é que um cara marrom escuro retinto cabelo crespo está saindo dessa casa é na parte mas é numa parte do Parthenon que é mais legalzinha uma casa de dois andares legal num carro desses assim três vezes a última vez que eu a única vez na minha vida que eu tomei um atraco pesado foi três quatro casas de casa por sinal eu estava com o meu irmão de madrugada sabe assim de tomar esse culacho mesmo assim isso que não dá para comparar o padrão de abordagem daquele tempo aqui no sul um padrão de abordagem por exemplo com a polícia de São Paulo eu lembro que eu eu ia para São Paulo nos anos 80 eu olhava para a polícia assim eu olhava para a polícia nos anos 80 eu tinha medo eu me lembro que na Praça da República eu descia eu olhava porque eu tinha medo medo só de olhar assim porque é um sabe é um equipamento ali sabe botão então ou no Rio de Janeiro também é outra linguagem violenta então essa coisa do desconforto uma vez eu estava vendo um debate com uma liderança negra do Rio de Janeiro naquele canal de esquerda o 247 e aí trouxe a liderança negra para falar de segurança e o cara falou lá e os comentários eram o seguinte muita verdade que ele falou mas muito agressivo gente essa agressividade a gente vai ter que resolver ela um dia sabe invisibilizando ela silenciando ela tentando apagar ela eliminar ela a gente não vai chegar a caminho nenhum porque poxa vida é o básico de história abolição da escravatura e São Paulo de novo e golpe militar que instala a república no Brasil esse é o mesmo processo está colado você vai tirar o nosso ganho nosso modo de funcionar então acabou a gente vai dar o troco e o compromisso da república está nos livros é só saber a história do Brasil o compromisso da república no Brasil é a partir de hoje as pessoas negras não terão moradia trabalho educação saúde paz esse é o fundamento esse é o alicerce da república do Brasil se você tirar o racismo da república brasileira desmancha do ar e se você tirar o racismo do olhar do funcionamento brasileiro ela desmancha do ar o tratamento com as domésticas a gente tem que morar nos Estados Unidos ou na Europa para saber que uma faxina custa uma fortuna é duas horas a pessoa entra na sua casa ali vai cobrar uma fortuna e as pessoas fora a casa de executivos os caras são auto-executivos e a gente uma amiga nós a fita de um dos diretores da bairro na Alemanha e Londres também direto onde eu morei você viu o sábado um dia de faxina os caras iam fazer faxina eles iam fazer faxina na casa deles não tem essa coisa de três empregados entendeu e inclusive nós nas casas onde eu convivo muito da esquerda carioca da zona sul você entra ali parece que está entrando na casa grande e a esquerda é carioca você fica sério sério que vai sair revolução daqui vai sair transformação do Brasil daqui com esse secto de serviçais invisíveis então essa coisa errada com o nosso país e teve um debate que eu achei muito interessante só para fechar essa questão do gritar do falar dois professores de história os dois de esquerda e de origem pobre ele branco e o outro negro aí chegou um momento que ele disse não, não mas não vamos a tanto não vamos a tanto meu caro porque se eu sair daqui se nós dois saímos daqui e se você tiver a infelicidade de ser assassinado pela polícia vai ter uma repercussão se eu não importa a minha atitulação vou me retiro se eu for assassinado vai ter outra então não é assim mesmo para quem está engajado no debate acadêmico tem uma origem humilde tem a mesma titulação então essa coisa da leitura é uma coisa séria claro que o racismo está no mundo inteiro mas para um país que 60% dele é negro e é montado esse compromisso de eliminação da pessoa negra tem uma coisa muito doente não é normal não é certo e todo mundo vai continuar perdendo enquanto não resolver esse problema não tem como resolver gente eu não sou ingênuo eu sei que tem que ter segurança pública tem que ter ordem tem que ter repressão ao crime não existe sabe não existe não reprimir o crime tem que reprimir o crime mas você tem que resolver essa máquina que está montada nesse compromisso de eliminação dessas pessoas tem que resolver esse compromisso tem que resolver essa inércia porque é muito doente então você vê aqui o espaço da marginalização geográfica ela está dentro dessa linguagem torta essa passabilidade aqui esse caramelo que não é branco mas que no Brasil é branco a gente está aqui no sul tu está tomando a forma como um português te chama é isso? não não tu me contou a história do Ricardo não 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 é o Ricardo a gente fez uma mesa aqui tem um gênio do Ricardo o Ricardo mais famoso lá em Portugal e eu que falei o caramelo aí como ele é ele é um ouro também ele é meio árabe ele diz Scott olá nós juntos aqui caramelo caramelo tem uma coisa errada nesse tribunal que é montado nos olhos de todos nós inclusive das pessoas negras porque eu venho de uma família negra e eu lembro sempre o olhar racista do meu avô negro que não gostou quando a minha mãe era uma mulher negra de pele clara como eu chegou com um namorado negro por exemplo porque tem que embranquecer compromisso tem que embranquear só que essa coisa do embranquecimento que a gente fala da miscigenação a gente descarta outro aspecto que é fundamental que é vamos matar os negros gente a quantidade de jovem negro que é assassinado em um país fora do normal isso é doente é uma doença isso então eu imagino que esse debate passa por esse compromisso de tentar dialogar dessa maneira desconfortável mas que precisa de uma maturidade da esquerda de saber que precisa enfrentar isso porque se você não enfrenta outras linguagens outras lentes outras ambições enfrentam que é o Luiz que é o Luiz Eduardo Solares o grande mestre ele sempre diz e o próprio professor Vicente também fala sempre isso tem que enfrentar esse debate tem que forçar esse debate porque senão fica na chave vamos eliminar os vagabundos aqui é desproporcional tanto o assassinato quanto na população carcerária é a maior desproporção em relação a população do país a prisão e morte dos jovens negros em qualquer outra recorte que tu faça tu não vai encontrar uma desproporção tão grande a maior como a dos jovens negros encarcerados mortos em relação ao conjunto das faixas da população brasileira Scott eu tenho só uma grande preocupação porque o tempo anda esse nosso pelo menos que não é cíclico porque nós estamos afirmando nessa modernidade do tempo que não para modernidade e aí hoje a gente podia avançar um pouco para quem está aqui para aproveitar e fazer colocações depois a gente volta para a mesa e a gente não vai esgotar é imesgotável as questões que vocês trouxeram mas também a gente tem um certo relógio andando aqui e eu daqui a pouco olhei e me assustei que já são nove horas então assim queria deixar à vontade para vocês fazerem considerações a respeito do que foi apresentado temos agora a vantagem de que isso vai ficar gravado no canal do youtube do GPIT GPIP então assim se quiser retomar se quiser pegar discussão se quiser tratar elaborar enfim professores acadêmicos ativistas militantes intelectuais estudantes né de graduação tem tela no fundo também assim como a a Gabriela enfim vai ter essa base esse assunto essa situação em particular pode continuar mas eu queria saber enfim de vocês né tinha certeza que esse o Guidino cara olha só olha só tu estudou com ele nós moramos na mesma rua a gente tem um bar não nós e o YouTube e eu conheci o Guidino na infância no Imbé que é onde a casa a minha família tinha uma casa de praia e aí por acaso nós nos reencontramos nesse auditório também cara esse auditório foi muito a minha vida muito forte muita coisa importante encontramos aconteceu aqui nós encontramos eu achei que era por acaso a gente sabia que eu ia estar aqui o Guidino meu filho era um dos era um dos painelistas de um painel que eu organizei eu me dico ter presente aqui ele me olhava e dizia assim no final eu sou um pai então eu digo olha que legal o pai do jovem que vem falando sobre a questão de sustentabilidade e aí ele me olhava você não está me conhecendo cara eu olhei e aí aquelas coisas sabe que isso é impossível e eu digo cara que digno eu não acreditei porque eu não vi eu não vi eu fiquei te olhando com isso cara eu não vi se não aí caiu o fiche vocês uns 30 eu tive até uns 50 anos ou mais de guerra assim pediu a minha palavra fazer uma colocação depois assim os outros também por favor eu não tinha pedido Paulo Scott eu realmente não fico muito legal ter me reconhecido se não tivesse feito essa mas só não teria mas tu já era na segurança eu acho não 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 era não então depois a gente conversa eu estou bem perdido mesmo a mulher perdurou se eu era no Porto de Elisa imagino não, mas você ia no Porto de Elisa sim sim eu estava sendo servido não 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 a gente estava tendo uma conversa e eu falei uma coisa assim tipo ah mas nossa a gente está vencendo a gente está fazendo a coisa certa a gente falou uma coisa tipo assim vencendo de que perspectiva sabe está tudo errado aí meu amigo alguma coisa sempre falou assim está tudo errado e vocês lá da tua turma alguma coisa sempre falou vocês não estão enxergando cara eu nunca me esqueci disso de falar isso eu vou fazer um prazer em conhecer também parabéns obrigado eu vou fazer uma pergunta pra ti agora depois do final do final se a tua base de votação eleitoral foi não sei que ano negro ou se já tem essa eleitor mas assim vou fazer um corte pra não tomar muito tempo bom nós estivemos juntos na funda de Flamengo e tal e eu trabalho no sul e aí foi pra Bêlos Gonçalves que a gente fez a a minha escola de lá e lá fez o concurso pra prefeitura o cara de advogado e olha não ia falar o nome da cidade eu acabei falando mas enfim todo mundo sabe que fez o nome que tu vai falar agora que a cidade tem essa a comunhão tem essa eu adboguei ali eu adboguei ali então aí assim pra eu não colocar tudo na conta do racismo eu comecei a estudar bastante história no final e aí teve umas perdas eu tinha perdido o momento eu trouxe um livre da Bahia da Papamela tinha dois libredos duas libredarias libredos com livros realmente contundentes na questão histórica do Brasil e africano e literatura boa e eu profundei bastante nessa questão da história do Brasil pra compreender o contexto social que rola essa questão cheguei a seguinte conclusão várias conclusões mas uma delas é de que os imigrantes eles cumprem com o papel os papéis que é comunizar e aí eu voltei qual o papel do povo negro na história na história do Brasil qual o papel do povo negro se o papel do imigrante é comunizar e aí uma questão que tu falou tudo que se trata todos esses assuntos se tratam na realidade é sobre a existência qualquer assunto que nós colocarmos em segurança se trata da existência se trata da vida embora é binário morte e vida esse é o grande desespero do renovamento porque o que eu te acendeu ele pegou na infância na morte e aí o que se prometeu foi a vida e ela não aconteceu que é a república compartilha o meio dos dois marcos a abolição da república então se se trata de existência aí eu comecei a me reportar a vida dos imigrantes mas antes disso da vida dos imigrantes tem uma grande questão que é a própria existência da vida que foi um big bang é um processo de constante expansão aí que entra o papel dos marcos históricos a partir de 1875 antes já tinha o livro 1824 mas o marco histórico de 1875 este é um processo de expansão então a gente pensa que esse processo ficou no passado porque esse ovo agora tem o ovo ovo feste mas a gente tem a festa da uva mas é um processo constante de expansão só que como a gente não vai fazer essa leitura é imperceptível e outra é aí no Brasil tu pega o ser gaúcho tu não pega o ser italiano ou o ser alemão de cara tu pega o ser gaúcho e aí está expandindo o Brasil mas como o ser gaúcho mas a base é a grande imigração e é o processo de humanização e grande expansão e aí a gente vem para a questão de 1878 a liberdade é um processo também constante de expansão e assim como a expansão do universo além do direito da questão terrestre não tem como chegar para o universo e ser o universo vale de expandir bom se a gente não pode dizer isso para o universo a gente também não pode dizer isso para os outros questões de vida a partir da expansão desse processo a normalização é um processo constante de expansão a liberdade do verbo também é um processo constante de expansão eu vejo o grande lance das questões das cidades não é se a gente olhar para o Olegre ou as cidades que são cidades envelhecidas o Olegre quando eu conheci o Olegre estava numa mesa de várias atividades de hoje coleta de livro reciclagem várias atividades aquilo ali é a cidade só que o corpo de Porto Alegre é envelhecido e não comporta então ficam fazendo puxadinhos e nessa perspectiva a questão da liberdade do verbo e até por exemplo essa questão com o nosso próprio histórico mas se a gente pegar o pilar da república que é o processo que nós vivemos hoje ali vem a fundação das cidades e a fundação das cidades ela diz bem no momento anterior a todo aquele momento que a gente sabe das teorias raciais e vem fundo na cidade vem a república o sistema federativo e fundo nas cidades e a fundação dessas cidades está na raiz dos imigrantes eu só permanecia onde eu estava por causa da constituição federal porque se fosse pela vontade daquela cidade ou dos governantes políticos eu não estaria lá também assim como não estaria aqui não estaria no Rio nem na Bahia não estaria lá fazendo um tempo a arte da região sul porque lá pra cima é uma onda um outro lado ou o Brasil uma outra história da nossa questão do negro aqui no sul se a gente pegar esse recorte da região sul essa questão primeiro foi a liberdade aí vem a questão do livro abarico a igualdade e hoje a questão contemporânea é a questão da equilidade mas a questão da equilidade não é direitos isso direitos não é só direitos direitos isso aí digamos que é a mesada isso não é autonomia um adolescente bem amesado uma criança bem amesada agora quando se torna adulto a pessoa que é a autonomia que é o seu lugar que é o seu território essa é a questão o território não é uma paz então o gosto de pedras eu queria território negro não é um de bom nós não somos raiz para ficar plantados no meu ponto de vista o grande lance são cidades para o bom negro essa é a grande dívida histórica da república aí o que que eles dizem que a princesa Isabel se nobre as porteiras e os negros e realmente nós continuamos na via pública é política pública é isso é aquilo nós não temos autonomia nós não temos governança nós não temos nós não somos senhores do nosso destino porque uma coisa é um discurso mas quando vai o orçamento quando entra o dinheiro no caixa não chega sabe então o grande lance que eu entendo que a grande sacada que é a equilidade é de ter cidades fundadas com a com a predominância não com a totalidade não é segregação e se fosse segregação nós poderíamos dizer que Santa Cruz Caxias respeito não o direito de viver continua mas a predominância do povo as coisas se não é o natural é a sebre a vida é o natural e o que eu percebi lá de perto que Porto Alegre não é diferente e outra coisa que eu percebi é que os municípios do interior são repositórios de peças sistêmicas por mais que se trabalhe a educação por mais que se trabalhe igualdade se fale de racismo a família a família por isso que não é da monarquia a família por isso que funciona a monarquia a família é a número um ela dá o exemplo da da sociedade e quando vem a república se perdeu essa diferença não estou entrando em valores de comportamento estou dizendo nível mais geral essa questão e então os municípios no interior são repositórios de peças sistêmicas aí os caras vêm para hoje já não tanto mas você ficou quanto tempo lá em Bento eu reposentei lá você reposentou lá bom então sim para dar uma conversada sobre isso o que eu percebi o que eu percebi que é grande grande diferencial não é os caras sequer sabiam falar português e olha e passaram o processo de decoração e foi hoje eles têm um centro um centro de conhecimento que é a universidade você entende? então a vida acontece e rapidamente eu vou só fazer uma última colocação e tudo isso se trata de sonhos e vidas essa é a grande questão que o movimento não está sacando no momento teve um líder judeu que disse olha estão falando muito do holocausto estão banalizando o holocausto parem de falar do holocausto parem de falar do holocausto estão banalizando então essa questão de racismo de distração daqui passa de uma hora que banaliza e aí perde sensibilidade ao mesmo que tu passar na rua e ter uma pessoa ali o ser humano isso não te sensibiliza mais então essa banalização da questão racial os próprios movimentos se perdem e não fazem um movimento que tem que ser no centro e não na periferia não é só a questão dos periferia dos periferia daquilo falando de periferia vai ser periferia não seja porque esse é um processo a cidade é um processo de exposição vai ser periferia agora tu tens a cidade você chegar e dizer eu vou pra Palmares do Sul porque lá o continente do povo lheu a riqueza vai gerar vai ser tudo natural agora eu ir pra dentro eu ir pra lá porque eu ir servidor público ou as pessoas eu tenho que me perguntar você era jogador você era policial você nunca perguntar se eu era médico teve uma questão uma vez tinha um bairro eu estava chegando na cidade tinha tomado todos os reis do serviço e tinha um bairro no centro da cidade que eu me adeus só a nata aí eu eu vi esse troço aí como é que eu vou entrar eu vi o porteiro era meio e disse olha eu sou carregador eu estou junto entrei por sendo carregador eu estou junto você não apresenta eu sou misericórdia de uma pessoa cagando pra ti entendeu agora eu apresentei como carregador do conjunto esse teu depoimento Luiz Eduardo ele é muito elaborado eu tenho dialogado com muitas pessoas do nosso estado e em São Paulo é até mais complexo que experimentaram essa situação de ter que iniciar um movimento de literalmente ocupação desses espaços e no marrom e amarelo isso está muito colocado na perspectiva do filho retinto porque ele é técnico de basquete do Grêmio Náutico União que depende de ter o Leopoldina a surgir para outras coisas o Grêmio Náutico União é um wannabe sabe eu quero ser a elite não sei nem se a elite está de fato ali mas é um grupo que tem essa pretensão e aí o fato de um homem negro estar convivendo com a elite que ele é ele não tem o sangue nos olhos que o outro tem e ele não tem esse trânsito de poder da passabilidade ser um negro de pele clara então esse tipo de ocupação esse tipo de registro ele é muito importante e eu vou sempre recomendar todas e todas um trabalho muito importante porque ele é um cara muito diverso interdisciplinar que é um gaúcho Jaime Ginzburg de Santa Maria ele é professor da USP e um outro muito interessante que foi o Heber que me apresentou por sinal vai fazer o Heber dando um caminho que é o Márcio Zé Lima Silva da Unicamp que fala apresentei como autor é, como autor porque eu nunca tive que falar nele isso é muito tempo atrás Luiz Eduardo que fala em literatura de testemunho relato de testemunho e quando eu voltei já velhinho agora que a gente está velhinho eu voltei para o doutorado eu fiquei impressionado aqueles jovens bem nascidos do Rio de Janeiro no primeiro encontro da turma eles aquela mitralhadora giratória um monte de referências atuais do pensamento europeu do pensamento africano mexicano da América Latina crítico e uma mitralhadora assim autor tal pensamento tal conceito tal não sei o que e depois duas colégias da periferia carioca uma com um trabalho incrível na Maré trabalho internacionalmente quando chegou a hora delas falar elas falaram todas intimidadas e aí depois que foi o último eu tiozinho eu tive que falar gente eu preciso falar uma coisa para vocês eu sou um leitor eu acompanho as coisas metade dos autores que vocês entraram eu desconheço essas pessoas essas teorias para mim foi uma performance que vocês fizeram uma metralhadora giratória aqui de informação que para mim me deixou um pouco no ar mas o que as nossas colegas disseram do trabalho delas na periferia na Maré fez sentido para mim e me ensinou horrores então essa leitura pessoal sua e o seu estudo o teu estudo que eu reconheço como super elaborada a abordagem que fez aqui é o tipo de diálogo que tem que ser incorporado no espaço acadêmico porque as vezes eu até brinco eu até brinco com 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 que as vezes eu fico meio assim sabe eles são geniais são meninos da periferia que entraram na USP e são uma grande referência inteira eu fico assim cara vocês estão falando igual os 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 meninos de Higienópolis entendeu da elite média alta de Higienópolis cara tenta falar um pouco mais sabe de uma maneira menos uspiana porque parece assim que a gente está muito querendo precisando ser aceito e eu que convivi muito com a educação na Inglaterra quando eu morei lá eu vejo quanto o cara que é africano ou o cara que é indiano o cara até que é irlandês ele faz questão da maneira como ele fala o léxico que ele usa diz é claro não eu sou irlandês o irlandês que vocês sempre chamaram de animais de burros eu não sei o que eu estava num debate já desse e um cara que é muito rico mas ele se empolga ele escreve um comentário muito maluco porque eu estava falando que São Paulo agora para entrar nos prédios tem essas máquinas de reconhecimento facial que tem problema seríssimo com as pessoas negras e com as pessoas asiáticas também tanto que uma colega lá que é uma grande poeta paulista uma menina de seus 20 e poucos anos japonesa ela disse no meu prédio o meu amigo quando vai visitar ele entra direto porque ele reconhece ele como um dos moradores do prédio ele tem pronóstico asiático e aí ele diz assim ah mas vocês vocês são todos iguais mesmo cara faz esse comentário do chico em 1964 faz esse comentário cara branca faz esse comentário aí ele diz pois é meu caro mas isso é sempre o olhar do invasor porque você vai ver na literatura inglesa dizendo que os irlandeses são todos iguais que eles tinham dificuldade de reconhecer os irlandeses que os irlandeses são todos iguais entende? o invasor tem sempre essa prerrogativa de dizer sei lá as mulheres são todas iguais homogeneizar os cérebros são todos iguais entendeu? essa ótica que você coloca geograficamente eu acho esse debate muito elaborado e quando você fala do orçamento eu entrei na PUC como professor com o meu histórico de movimento estudantil porque eu eu me tornei especialista em direito financeiro em orçamento público e ninguém queria saber de orçamento público entende? e aí eu acabei professor de tributário porque as minhas aulas eram muito acessíveis para os alunos e os caras me chamaram para a aula de tributário e num momento disseram assim poxa a tua turma de tributário não foi a que melhor teve desempenho na prova da OAB eles entenderam o tributário tendo aula contigo eu comecei a tributário e aí eu comecei a aula de tributário dizendo o seguinte o tributário o orçamento é uma máquina de manter a desigualdade do país e aquele contexto se tornou ainda mais insano porque o orçamento secreto enfim se você me concluir essa questão que fala de diferença quando cheguei vendo para mim produziram o italiano e o Ronaldo tem um tempo consegue perceber a diferença do italiano do italiano do polonês os polonês chegaram juntos com os italianos só que predominou a cultura italiana e a questão econômica então muitos polonenses a própria sociedade fez com que eles falecem mas então eu vou só para terminar a minha colocação olha só isso aqui os primeiros primeiros erros meu caralho contextualiza a visão especial no meu meu caminho é cada manhã não procure saber onde vou meu destino não é de ninguém e não deixo meus passos no chão se você não me entende não vê se não me vê não entende não procure saber onde estou se o meu jeito te surpreende se o meu corpo virasse sol aí vem a questão da promessa da igualdade né se o meu corpo virasse sol minha mente virasse sol mas só chove e chove e chove e chove aí depois eu vou pro lado né vou lá se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros então a fundação da república foi o primeiro erro para o povo negro que não se coer no terra é uma questão de tempo é de tempo eu acho que eu tinha que ter essa são 9 e 25 também mais uma polêmica eu identifiquei a autoria queria agradecer muito a presença de vocês espero que a gente consiga em outros momentos manter esse espaço de discussão tem aqui em particular né a presença do Gabriel agora internamente o grupo de pesquisa encruzilhada para que a gente possa avançar muito além das questões mais imediatas e administrativas que precisam muitas vezes que necessitam de um pano de fundo mais profundo agradecer enfim no caso a colocação do Luiz Eduardo enfim o Rodrigo chamando pelo apelido infantil que é de família queria agradecer a presença do pessoal de Canoas enfim os orientando os bolsistas e a do professor Caleb que eu conhecia de nome identificava ele fisicamente não sei se era ele porque foi muito tempo atrás mas tinha uma referência o professor da sociologia que veio enfim escutar o Scott e acompanhar nosso debate fica aí no contato não sei se eu tenho pra mas é uma honra tê-lo aqui eu me identifiquei é isso gente bom eu não sei a gente vai pra um lugar quer alguma coisa quer alguma coisa Gabriel pra encerrar não só agradecer agradecer a oportunidade vamos estar sempre abertos para nós e fica aí a questão sempre dos dos temas em relação às audiências acho que essa é uma questão uma audiência diminuta que significa a oportunidade real um coração um núcleo mas ao mesmo tempo isso aponta há uma grande dificuldade para o reconhecimento particularmente nesses espaços da relevância do debate uma coisa importante foi dita aqui eu teria muito a falar sobre o que o Gabriel disse o que o Eber falou mas vou ficar com o que foi dito na plateia o orçamento público eu que venho do orçamento público que a minha pegada era a erradicação da pobreza a partir da gestão fiscal orçamentária é isso que me botou na PUC como professor todo meu passado ali né de garoto problemático na instituição né é porque eu realmente acredito que você olhando o orçamento você identifica efetivamente o que é um governo e isso não é muito favorável ao que a gente tem visto recentemente em todos os espectros é muito lamentável quando você olha o orçamento inclusive a falta de transparência do orçamento né então o momento ápice desse absurdo geral que vivemos hoje muito obrigado Eber obrigado Gabriel obrigado Obrigado Presidente Obrigado Bom te conhecer Bom te conhecer Bom te conhecer Agora vou abrir que vai acabar